Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos no Entre Nós dessa semana, Bel. Vamos falar com o Dr. Ricardo Proto sobre a gluteoplastia, a cirurgia que serve para remodelar ou aumentar a região das nádegas. E uma entrevista sobre o aborto espontâneo. Vamos falar das causas, sintomas e os cuidados para proteger a mulher após o aborto. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que isso? Que isso, meu Deus do céu! A Lilia renovada, 20 anos a menos. Ai, que bonitinha! Tudo bem, meus queridos? Olha quem está comigo aqui hoje, a Belzinha, que faz parte da nossa família TVR. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço. Que honra receber você, uma pilarense, terra das águas. Você não trouxe um milho de água lá para mim? E capital da uva também. A uva? Não é São Miguel, não é não? Não. Olha lá. Agora nós temos uma marca de uva lá que é nova, é própria nossa. Eu trago para você. Uma caixa de uva. É lógico, lógico. Vai me trazer a minha meia dúzia de uva, hein? Traga uma caixona, aquela maravilha docinha. É uma delícia. Um beijo para o público de Pilar do Sul. A Bel faz parte, como eu disse, aqui da casa. A Lilian está com uma licença aí por uns dias, mas fique tranquila que a nossa escandalosa, a nossa maravilhosa, a nossa eterna beldade voltará aqui conosco. Prazer em receber você, viu? Obrigada. Eu que agradeço mesmo. Está tudo bem? Estou bem, estou bem sim. A Lilian mandou aqui para dar um jeito em você hoje. Ah, vai começar com graça já. Comecei sério aqui. Ela já passou para mim o que tenho que fazer aqui hoje. Está tudo esquematizado. Obrigado pela audiência, pela companhia. Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós. Hoje, mais uma vez, com o respeitadíssimo cirurgião plástico, que está ganhando cada vez mais notoriedade na cidade de Sorocaba pela sua eficiência de trabalho. Isso é muito bom e a gente é um canal para divulgar o trabalho desse profissional, que é o doutor. Você está bonita por causa dele? Para, Alex. Eu estou bonita porque eu vim representar a Lilian. Como Lilian sempre é muito bonita, eu vim bonita à altura, entendeu? Não tem nada a ver com o Proto. Eu estou me preparando, inclusive, para ir atrás do Proto, mas para outras coisas. Ih, meu Deus do céu, mais um cliente. Esse Proto está ficando milionário. Meu Deus do céu. É, eu estou cheia de dúvidas sobre o nosso assunto hoje, especialmente para isso também. Doutor Ricardo Proto. Tudo bem? Como você já sabe quando a gente entrevista? Tudo bem, velho. Quando a gente entrevista o médico tem que ser sério, não pode brincar muito, né? Medicina é coisa séria. É, coisa séria, né? Tudo em ordem? Tudo bem, vocês? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai falar hoje um pouco sobre a glúteoplastia, que é também uma... Até eu perguntei para você nos bastidores se os homens procuram muito a glúteoplastia também nos dias de hoje. Sim. Fale um pouquinho de o que é a glúteoplastia, quais os benefícios que ela traz para quem quer passar por esse tipo de cirurgia. A glúteoplastia de aumento, ela trabalha com o uso de próteses para melhorar o contorno, a projeção e o volume da paixão nacional, que é o bumbum, né, Alex? E aí, qual que é a sua primeira pergunta? Você está curiosa para perguntar? Aproveita, que agora a consulta é de graça. É, né? Aproveita. Então, a gente vê às vezes em revistas, a gente acompanha o mundo da moda, tem cirurgias que não ficam tão bonitas, né, doutor? Fica muito artificial. Então, assim, às vezes tem cirurgia que aparece que só a pessoa só tem... Dá para ver que é uma prótese, como tem umas que ficam tão sutis que parece que a pessoa malhou a vida inteira e tem aquele bumbum. Sim. Como que pode ser resolvido isso? É uma questão, assim, a pessoa às vezes tem esse gosto muito diferente ou às vezes é o cirurgião que não consegue fazer esse ajuste. Como que é isso? Como que é resolvido isso? O resultado depende diretamente de alguns fatores, né? Primeiro, a técnica aplicada. Qual foi a técnica cirúrgica que o cirurgião utilizou? Segundo, a anatomia da paciente conta bastante, né? Então, nós podemos comparar aí a prótese de glúteo à prótese de mama, né? Então, tem pacientes que querem um resultado mais artificial, né? Outras que querem um resultado mais natural. Com isso, o cirurgião tem algumas táticas cirúrgicas para chegar o mais próximo do resultado possível. O glúteo ainda é um tabu perante a sociedade. Então, as mulheres realmente, elas procuram algo mais natural, algo mais sutil. Não aquele glúteo marcado que entregaria, né? Que realmente é uma prótese. É impressionante por algumas imagens de bumbum que a gente vê. Eu acredito que quem não tem realmente bunda, deveria colocar uma prótese. Os resultados são bem animadores. Porque, infelizmente, não sei se vocês sabem, por uma questão fisiológica até do homem, nós temos três coisas que marcam na mulher para a gente, que é importante. Que são os seios, né? Os seios. Aqui que chama, como é que chama? O quadril, né? E o pé. Porque os seios para a amamentação, o quadril para gerar filho e o pé para dar equilíbrio. Então, isso faz parte da questão do homem desde a época das cavernas. E quando você... Por isso que o homem gosta de olhar para o bumbum. E as pessoas acham que é uma coisa... Ah, eu quero ser vergonha. Mas não tem nada. É uma cultura latina também, né, Alex? Então, você pega os países mais latinos, assim, a gente tem essa cultura do glúteo, né? A mulher brasileira é muito conhecida pelo bumbum mesmo, né? Então, você pega os cirurgiões americanos, eles usam muito o Brazilian Butt Lift, né? Que é como você vai ficar com o bumbum brasileiro. Eles anunciam isso lá fora para justificar o uso da prótese, né? Mas é uma cirurgia que tem aumentado muito a procura, né? Pelos resultados, pela mudança da técnica, pela evolução da cirurgia, trazendo resultados mais naturais. Mas, modéstia à parte, eu acho ainda que as brasileiras, elas conseguem equilibrar a prótese com a perna malhada. Não é o caso tanto das americanas, né? A gente vê bastante americana, aquele bumbum exagerado. Exatamente. Mas, quando também querem colocar muita prótese, põe muito exagerado e fica uma coisa mais boneca, né? Exatamente. Isso é um ponto positivo para o Brasil, porque nós temos essa cultura ao corpo aqui, né? E é muito importante o que você falou também, Bel, porque a paciente, ela não pode se enganar que ela vai colocar a prótese de glúteo e nunca vai precisar fazer atividade física na vida, né? Ela vai colocar a prótese para suprir uma musculatura pouco desenvolvida da região, porque a gente sabe que depende muito de fatores genéticos, né? Mas, é essencial para o pós-operatório, ela manter uma frequência em atividades físicas, para deixar o resultado cada vez melhor e fortalecer a região para a sustentação do implante. Eu acho bárbaro isso. Diga uma coisa, existe lipoaspiração para os glúteos? Na verdade, não, Alex. O que nós podemos fazer é associar a lipoaspiração com a glúteoplastia, né? Fazer os dois ao mesmo tempo, é isso? Principalmente para valorizar ali a parte superior dos glúteos, né? Você melhora aquela curvatura fazendo a lipoaspiração. E essa gordura aspirada, ela pode ser utilizada para um enxerto de gordura, né? Para um refinamento cirúrgico. Então, o cirurgião coloca a prótese na parte lateral ali superior das coxas, né? Próximo ao culote, o que o superior, normalmente a mulher tem um cavadinho, né? Nessa região ali, nós podemos injetar essa gordura para melhorar também o contorno visto, né? De frente, não apenas de lado, que é o que a prótese proporciona. Interessante. Interessante. E como que é feita a cirurgia, doutor? A cirurgia sempre tem que ser feita em ambiente hospitalar, né? Sob anestesia, normalmente eu utilizo nas minhas pacientes um bloqueio, que pode ser uma peridural ou raca anestesia, associado com geral para o melhor conforto durante o procedimento. Procedimento dura em torno aí de duas horas, duas horas e meia, quando associado à lipoaspiração. É rápido. É rápido. E a alta normalmente é no dia seguinte. E a recuperação? A recuperação tem muita lenda em cima de recuperação. Pode sentar depois de uma prótese de glútea? Pode, tá? Ah, pode? Pode, pode sentar-se. Só que assim, a paciente tem que evitar sentar numa estrutura fofa, né? Como uma poltrona ou um sofá. O ideal é que sente-se numa cadeira, né? Ou numa estrutura um pouco mais firme, né? Porque normalmente nós sentamos com o isquio, que é o osso. Ali o implante não chega até ali. Agora, quando você senta num sofá, numa poltrona, você espalha mais o corpo e acaba apoiando a região dos glúteos. Aí não é legal. Aí não é legal. Mas esse cuidado mesmo, cuidado com esforços físicos, né? O uso da malha é legal também, né? O uso da malha compressiva e da meio antitrombo. Na prótese de mama, pode ser colocado em várias formas, né? Pela auréola, por baixo do seio, pela axila e o glúteo. O glúteo, normalmente a incisão é no suco interglúteo, como a produção pode mostrar aí. O suco interglúteo é onde divide o glúteo direito e o esquerdo. Então, ao contrário da prótese de mama, onde nós temos que fazer uma incisão para cada lado, no glúteo, com apenas uma incisão, nós abordamos os dois lados. Que eficiência. Deixa eu aproveitar a sua companhia aqui, para dar um recado para as pessoas que estão em casa. Bel, olha que lugar incrível. Doutor, sempre a gente procura um lugar para morar, principalmente quando está na época do casamento. Sim. Você quer formar sua família, né? E a gente descobriu aqui em Sorocaba um condomínio de prédios, mais encravado no meio da floresta, sabe? Da paisagem, muito verde, próximo da prefeitura, da biblioteca ali municipal, certo? Da padaria real ali de cima da Bela Vista. Um lugar do lado do parque lá do... Do parque, esqueci o nome do parque agora, dos três meninos? Não, outro parque natural, do lado do parque natural de Sorocaba. Um lugar realmente incrível, que é a Natural Park. Está oferecendo para você essa oportunidade, para você ter um apartamento dos sonhos da sua casa, da sua família. Porque o mais importante é viver bem. E eles têm essa proposta. Acompanhe o vídeo do Natural Park e entenda por que eu estou falando isso. Quero viver no melhor de Sorocaba. Quero segurança, tranquilidade. Quero tudo de bom, sempre ao meu lado. Uau! Não existe nada igual ao natural. Quero uma nova dimensão para a minha vida. Quero conforto para a minha família. Eu não abro mão da sofisticação. Sim, eu quero o melhor. Quero caminhar na natureza. Curtir o silêncio. Quero diversão, liberdade. Quero o privilégio de morar em um apartamento, junto a um parque natural exclusivo. Quero viver aqui. Natural Park, o primeiro apartamento natural life de Sorocaba. Doutor, uma pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte. Quem pode fazer a gluteoplastia? A gluteoplastia está indicada para aquele grupo de pacientes, ou do sexo feminino, ou também do sexo masculino, que tem um hipodesenvolvimento da musculatura glútea. Ou também aqueles pacientes que tem uma musculatura legal, um perfil harmônico, mas deseja aumentar, melhorar o contorno da região. Parabéns pelo sucesso mais uma vez. Prazer em receber. Ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já debatemos aqui, as pessoas informadas já sabem, mas não custa repetir. Justamente com as pessoas mal informadas, referente que você tem que procurar um cirurgião, credenciado, cadastrado, no Conselho Nacional da Cirurgia Plástica. Isso é muito importante, essa referência. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado a vocês. Seja muito bem-vindo sempre aqui. Amém. Obrigado. Bela, vamos para o intervalo rapidinho? Vamos, vamos sim. Daqui a pouco vai de volta. Obrigado, Bela. Vamos ouvir agora, então, antes, a Liliana Araveca, que tem um recado do Cinema Decor pra gente. Olá, pessoal. Cinema Decor, semana passada, foi pegar tendências pra vocês. Nós fomos visitar a Casa Cor Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa do Rio. A Casa Cor estava incrível. Vocês estão vendo algumas imagens. e o que eu fiquei muito, muito feliz é que todas essas peças a gente tem ou exatamente a mesma peça ou bem similar. Então, a gente consegue mobiliar a casa de vocês de todas as maneiras, de todos os estilos e em todos os ambientes. Living, gourmet, home, sala de estar, sala de jantar, hall de entrada. Então, venha no Cinema Decor, venha conversar com a gente, diga o que você precisa e a gente vai atrás do melhor produto pra vocês. Aguardo vocês! Voltamos, Bel. Voltamos, Bel. Voltamos. Acabou o comercial. Agora é nós na fita. Nós na fita, não. Nossa, que feio. É nós o quê? Então, aonde? No sofá sentado. Nós aqui, não entre nós. Aí, parabéns, parabéns. É um sorriso bonito, largo. Você viu? Bonito seu sorriso. Eu cuido do meu sorriso. Cuida, né? Cuida. Aqui na região do Sorocaba, tem um dentista que é especialista e muito bom, que é o Dr. Décio Almeida. E você vai ver como esse homem trabalha de forma muito profissional. Gosto muito dele. Olá, muita gente pergunta, afinal, quantos dentes a gente tem na boca? É, um adulto com dentição completa tem 32 dentes na boca, dividido em grupos superiores, inferiores, direito e esquerdo. E tem mais quatro grupos a serem definidos da seguinte forma. Os incisivos, que são os dentes aqui da frente, que servem para cortar os alimentos. Os caninos, que muita gente chama de presa, pois é, os caninos, eles servem para apreender os alimentos. Os pré-molares, que servem para triturar e os molares, que também servem para triturar, que são os conhecidos dentes do fundo. Nas crianças, a dentição completa tem 20 dentes. Nas crianças, com dentição decidua. O que é isso? A dentição de leite, popularmente chamada. O primeiro dente permanente que erupciona na criança, que nasce na criança, por volta ali dos 6 anos, é o primeiro molar inferior. E aí vai um alerta para você, mamãe, para você, papai. O primeiro molar, ele nasce sem que caia nenhum dente da boca. Portanto, o primeiro molar nasce sem ter caído nenhum dente. E as pessoas, às vezes, confundem, achando que se trata também de um dente de leite, de um dente descido. E aí, acabam, às vezes, descuidando um pouco, né? Deixando para lá uma coisa que apareceu, falar, não, vai cair. Mas não, cuidado. O primeiro dente permanente da boca, ele nasce sem que caia nenhum. Então, fique atento. Tem alguma dúvida? Consulte o seu dentista. Ele é o profissional apto a te ajudar a ter um sorriso de sucesso. Olha o assunto que nós vamos falar agora. Os dados são bastante interessantes. De 15 a 20% de todas as gestações são interrompidas de forma, inclusive, espontânea. E hoje nós vamos entrar nesse assunto, até porque, na maioria das vezes, isso acontece por uma decisão da própria natureza. Por que será que acontece isso? Como resolver isso? Como tentar, pelo menos, resolver isso através de um especialista? Nós vamos conversar aqui com o Dr. Claudio Morelli, que ele é ginecologista e obstetra, e vai informar para a gente, um especialista, inclusive, para falar desse assunto sobre aborto espontâneo. Seja muito bem-vindo, Dr. Claudio. Obrigado. Que alegria recebê-lo aqui. O senhor é sorocabano? Não, sou paulistano. Paulistano. Radicado em Sorocaba. Adotou nossa cidade? É, estudei aqui, formei aqui, saí, voltei, agora já faz 15 anos. É, então o bom filho a casa torna. Isso mesmo. Foi bem acolhido em Sorocaba. Sim, eu agradeço muito a gentileza do convite para estar falando sobre esse tema, que é importante. Muito importante, né? Muitas vezes as pessoas têm um trauma muito grande, né? Porque tem uma expectativa, você que tem dois filhos, né? Sim, tem dois filhos. Então quando você tem a gravidez, é aquela comemoração, né? Todo mundo contente, esperando o filho e a chegada do filho. E de repente nós temos um índice grande aí do risco que tem nos três primeiros meses. Por que disso, doutor? É, o aborto, né? É, esse amor espontâneo. O aborto, ele é uma ocorrência natural dentro da obstetrícia, né? Como você mesmo disse, mais ou menos 20% das gestações terminam em aborto. Algumas delas as mulheres nem acabam sabendo que abortaram, porque isso às vezes se resolve com sangramento espontâneo, um atraso menstrual fortuito, mas era o início de uma gravidez. Perfeito. E as causas podem ser várias, desde a fecundação, o processo de translado do ovo fecundado até a cavidade uterina, a nidação, quer dizer, o início da gestação, a multiplicação desse ovo até formar o embrião e os anexos da gravidez. Mas isso, a pessoa, ela tem como evitar esse aborto natural? Natural, como evitar, é difícil dizer, né? Difícil. Não tem como evitar. E assim, as ocorrências que tem muitas gestantes que, primeiro a gravidez, aborto, e depois tem duas, três, sem problemas. Às vezes tem uma gestação, um aborto no meio e outras, ou uma ou outra gravidez sem problema também. Problemas do pai também podem ocorrer aborto? Difícil, difícil ser causa masculina, porque a gestação, a fecundação já aconteceu quando se dá o aborto. Porque o aborto é a frustração do desenvolvimento de uma gestação. Algumas escolas consideram até 10, 12 semanas de gestação, é considerado esse aborto espontâneo. Então até três meses a gestação, por aí, né? Aproximadamente. Aproximadamente. E os sintomas, assim, como é que a pessoa pode perceber que ela está, que ela tem um aborto, assim, imperceptível, vamos dizer assim, na... Quais são os sintomas? Como eu disse antes, tem, às vezes, gestações que muito iniciais, que a mulher nem sabe que estava grávida e teve um atraso menstrual, não tem aqueles sintomas clássicos da gestação e acaba abortando. Mas aquela que já tem o diagnóstico da gravidez, seja por exame de urina, exame de sangue, um ultrassom inicial, pode começar com uma cólica, muitas vezes acompanhada de sangramento. E esse sangramento denota a tensão do médico, né? Em relação à possibilidade de a gente estar acompanhando um aborto. Tá, mas a partir da hora que ela está sabendo que ela está grávida, fez o teste da gravidez, está grávida de uma semana, duas, não sei, três, seja... Um pouquinho, um pouquinho mais, né? E existem alguns cuidados com alimentação, com atividade física, estou falando para que ela não tenha esse aborto espontâneo, né? Então, mas o aborto espontâneo, ele próprio, ele próprio se... a própria palavra explica, né? Ele é espontâneo, independente do que se fizer... Não vai, sabe? É, mas assim... Não é para ser mãe naquele momento, né? É, ele não foi causado, né? Ele é a própria causa, né? É, agora, por exemplo, fumantes, excesso de consumo de bebida alcoólica, pessoas que fazem uso de drogas, podem ser causas prévias à gestação e que não permitem o desenvolvimento da mesma. Quantos abortos espontâneos são considerados normais? O aborto não é um... é uma decorrência comum, mas não é o normal, né? Por exemplo, uma mulher que planejou. Eu tive um problema assim na família. A minha irmã planejou ser mãe várias vezes, tomando vitaminas e tentando, e não conseguiu. Ela teve quatro abortos até conseguir ser mãe. Então, mas isso a gente chama de aborto de repetição. Aí você tem que fazer algumas investigações específicas de alguma insuficiência hormonal, alguma doença trombolítica, alguma questão que foge do habitual. Nós estamos falando do aborto espontâneo em uma mulher saudável, né? Sem nada de causa prévia. Mas tem mulheres que já de base são hipertensas, tem diabetes. Se bem que nessa fase da gravidez, essas doenças, a diabetes e a hipertensão, não são causas diretamente de aborto. Vou fazer uma pergunta, porque é o seguinte, hoje a população envelheceu muito, né? Antigamente, não sei quantos anos o senhor tem, mas com 20 anos eu já estava pensando em casamento, né? Naquela época, né? Hoje as pessoas casam com 40. Homens, eu conheço muitos que casam com 40, com 50 anos, ou seja, a longevidade permite a gente ter um tempo mais, um tempo maior para pensar no relacionamento, na criação da família. Porém, isso a natureza não mudou na questão da... Da biologia. Da biologia. Qual a idade, então, ideal para que você tenha um filho, para que tenha menos risco, então, de ter um aborto espontâneo? Teoricamente, que é uma coisa que hoje socialmente não acontece, ou a gente não espera, né? A mulher, ela está completamente pronta para uma gestação, teoricamente, a partir dos 18 anos. Certo. Até, teoricamente, também os 24. A partir disso já começa a... Verdade, doutor. Mas isso tudo é teórico, na verdade, não é o fato, né? De fato, a gente tem muitas gravidezes em adolescentes e em mulheres de idade mais avançada, até acima dos 40 anos. E gravidezes normais, gravidezes que se dão sem a fertilização, tal, no processo natural. E é óbvio que com o envelhecimento da pessoa, envelhece todo, envelhece em todos os sistemas, né? E o sistema reprodutivo da mulher, teoricamente, também, ele está pronto desde que a menina nasce. Certo. Ela vai ser estimulada quando lá das mudanças, quando tiver a menaca, a pubaca, todo o processo de desenvolvimento que a gente chama sexual secundário, que são os efeitos dos hormônios, a partir dali ela começa a ter os óvulos maduros a cada ciclo menstrual. E daí ela pode engravidar. Doutor, a relação sexual pode, de alguma forma, afetar? Ou isso é conversa, Nito? No início da gravidez? No início da gravidez? Em alguns casos, sim. Em outros, não. A maioria das vezes, a mulher tem o diagnóstico de gravidez acima das quatro semanas, né? Porque tem o período de atraso menstrual, tudo mais. E aí que ela vai ter... Descobrir. É. Os sintomas se exacerbam, principalmente, a partir desse tempo de gravidez. Então, já ocorreram, possivelmente, provavelmente, algumas relações sexuais sem o conhecimento. Sem o conhecimento da gestação. Se recomenda uma diminuição no número de relações, quando do começo ou durante toda a gravidez, para evitar a própria ação mecânica da relação sexual. Mas que tenha uma relação direta de relação sexual provocar aborto, isso não existe. Existem riscos quando já se tem uma possibilidade, quando já teve um sangramento. Daí a gente pede para evitar completamente. A mulher que teve um aborto, após esse aborto, quais são os cuidados que ela tem que tomar? Ela pode tentar rapidamente engravidar de novo? Então, a cavidade uterina, né? O revestimento da cavidade uterina, o tecido que reveste a cavidade, chama-se endométrico. Depende de como é a resolução do aborto, se ele se deu espontaneamente por completo, se precisou fazer coletagem, né? Que é a raspagem dessa cavidade. Se teve alguma outra intercorrência ou não, infecção, enfim. Aí se recomenda um prazo, realmente, para começar a pensar numa nova gestação. Mas, de via de regra, depois que há o aborto, se pede um tempo e uma anticoncepção que pode ser de escolha, até mesmo hormonal, através de método intramuscular, até oral se for o caso. Mas, um tempo, algumas semanas, até ela voltar a ciclar, quer dizer, ela ter um ciclo completo, ela menstruar, se entrar com o método anticontraceptivo, se ela desejar. Mas o que você perguntou é se ela quer engravidar. Pelo menos de dois a três ciclos normais para tentar uma nova gravidez. Deixa eu perguntar uma coisa um pouco fora da... só por curiosidade aqui. Tem diminuído o número de gravidez, doutor? Não. A mesma coisa? Da época que o senhor começou a... Hoje, a frequência de... A população não tem mais a mesma frequência, o mesmo aumento demográfico de anos atrás, né? Tá envelhecendo, então, o senhor acha? Tá envelhecendo, sim. Mas isso é... Você falou de que tinha dois, três filhos antigamente, hoje tem um só, né? Sim. Isso é uma estatística que não é já médica, né? Não, não é médica. Só por curiosidade nenhuma, o senhor tá sempre lidando com elas aí, né? É, mas depende do tipo... Depende da... Acho que a gente tem que falar muito daí de faixa socioeconômica, de nível cultural... Perfeito. Nos níveis de... Da população em geral, assim, brasileira, né? Tem diminuído. Nós aqui, entre nós, tivemos o prazer de conversar com esse especialista em obstetrícia e ginecologista também, o doutor Claudio Morelli. Muito obrigado pela sua presença, por esse esclarecimento. Nós estamos dizendo, então, de cada dez gravidez, praticamente duas tem um aborto espontâneo. Duas tem uma duas, eu falei, isso mesmo. Né? E o aborto espontâneo, que nós aprendemos aqui, que eu não sabia também, que é considerado, né? Pela força da própria natureza, até os três primeiros meses. Sim. Depois disso, já é um aborto tardio. É um aborto tardio. Então, a gente precisa entender também, pensar muito bem nessa questão, até porque também tem a questão emocional, que nós vamos entrar nessa... nessa seara agora, mas... que pode ocorrer alguma coisa também, e entender que isso faz parte da natureza. É duro, né? Sim, é duro. Para a mãe, igual a sua irmã teve perda de três, né? Você falou quatro. Quatro. Mas hoje tem a filha. Tem um menino, lindo. Ah, que maravilha. Que vale pelos quatro, inclusive. Muito obrigado. Alguma recomendação para os nossos telespectadores? Eu que agradeço a participação e... As mulheres que, antes de pensar numa gravidez, se possível, se cuidem, né? Elas procurem um especialista, no caso, o ginecologista obstetra, se for feito algum diagnóstico, levantado alguma questão, ele vai interminhar para o clínico, para o endocrinologista, enfim. Para poder prevenir algumas patologias, não só do abortamento, mas que envolvem a gestação. Como eu costumo dizer, gravidez não é doença, mas pode trazer muitas e que ficam pela vida toda para a mulher. Se cuidar, né, doutor? Isso mesmo. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia. Nós aqui pelo canal 23 Analógico, 523 HD, 526 da nossa região. Obrigado você de toda a região que compartilha, que interage conosco. É sempre um prazer ter vocês na nossa companhia. Sempre preocupados aqui, né, em levar informação de conteúdo aprofundado para que você possa melhorar ainda mais a sua experiência de vida. Hoje foi uma aula, né? Nossa! Só hoje foi uma aula médica. Foi uma aula. Saímos da cirurgia plástica e fomos para o ginecologista aqui. E que foi muitíssimo interessante esses dados que faz parte da natureza. Abel, obrigado pela sua participação no programa. Muito obrigada. Tenha uma boa viagem para o Pilar do Sul. Lilian, beijo. Tenha uma boa viagem para o Pilar do Sul. E a próxima vez traga o meu frango caiteiro. Pode deixar. Tá bom? Tchau. Vamos. Beijo. Até a próxima. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente. Seja exclusivo. Desce Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.